Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com a cantora e compositora Ana Canhas. Obrigado, Ana. Oi, Augusto, prazer estar aqui com você. Muito legal. Bacana. Ana Canhas lançou seu sexto álbum de estúdio. É um tributo ao grande Belchior. Infelizmente, faleceu em 2017. Nasceu em Sobral, no Ceará. Ana, por que escolher o Belchior para gravar, para regravar suas canções? Na verdade, foi tudo acontecendo de uma forma que eu não previ. No comecinho da pandemia, a gente fez uma live e eu acho que acabei escolhendo o Belchior porque eu vinha cantando já a alucinação nos meus shows. E sempre era um momento que eu me emocionava muito dentro do meu show autoral. e a plateia se emocionava. Algumas vezes as pessoas levantavam para aplaudir de pé. Quem canta sabe que ser aplaudido de pé no teatro, no meio do show, é algo sempre muito forte. E eu acho que foi uma coisa que brotou. Naquele momento, a nossa objetiva era só ajudar os amigos a ganharem um troco porque eles estavam vendendo os instrumentos para poder comprar comida para os filhos. Estava uma situação muito complicada. A gente que vive da estrada, o nosso ganha-pão é muito mais esse do que direito autoral ou qualquer outra coisa. Só que eu não sabia o que estava por vir. Eu fiz a live, eu fiz três ensaios com dois músicos, meus amigos, o Adriano e o Fabá. E eu não sabia o curso que eu estava fazendo. Eu fiz no intuito de ajudar financeiramente meus amigos e cantar o Belchior. Mas o que se sucedeu a isso nas 24 horas posteriores foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Porque eu recebi milhares e milhares de mensagens das pessoas, dos fãs do Belchior, meus fãs também, amigos, enfim. Eu lembro que quando acabou essa live, o Ney Mato Grosso me ligou, sabe? Porque ele percebe tudo. O Ney, na minha vida, é uma coisa de louco. Ele percebe tudo. Ele antecede muita coisa para mim. E aí comecei a entender. Fui buscar quem era o Belchior, fui mergulhar nesse oceano, nessa zona abissal. O Belchior é uma zona abissal. Exige coragem, exige entrega, exige verdade, exige paixão, a flor da pele, sentimentos que são pilastras da experiência humana. O Belchior é um poeta que versou sobre o sentido das coisas mais importantes e profundas da existência. Então eu fui mergulhar, fui ler os livros, fui ouvir a discografia, fui assistir quase todas as entrevistas no YouTube que tem dele, eu assisti. Tanto que quando eu fui ver o lançamento do documentário, eu já tinha visto, eu já conhecia 95% do material. E eu me apaixonei pelo Belchior, a verdade é só essa. Eu me apaixonei por ele, pela pessoa, pelo ser humano, pela inteligência, pela articulação, pela sensibilidade, pela beleza física, por tudo. Então faz dois anos que eu estou vivendo isso. Me permitindo também me reencontrar com a Interpret. Porque os meus discos anteriores são todos como compositora. E eu comecei como intérprete, eu comecei nos bares como intérprete. Então tudo isso também é um reencontro comigo mesma, com a Ana do começo, com a Ana que... Por que a Ana resolveu cantar, por que eu resolvi ser cantora. E tem mil recortes, assim. E hoje fazendo shows com a plateia e conhecendo esse público que ama o Belchior, esse Brasil profundo, esses Brasis dentro do Brasil. Eu entendo que o Belchior está mais vivo do que nunca. Que a sua poesia está entre as mais importantes já feitas no Brasil, na música brasileira, na história da música brasileira. Que ele é um gênio por tudo isso que eu estou te falando. E eu poderia ficar mais duas horas falando os motivos pelos quais o Belchior é importante e é importante cantá-lo. Ana, o que acontece com as pessoas que têm atração com a obra do Belchior até hoje? O Belchior, no final de carreira, já não produzia tanto, ou grandes trabalhos. De qualquer forma, eu queria que você falasse sobre isso. O que atrai tanto a obra do Belchior? Eu acho que é a questão metafísica. Eu acho que ele tem uma coisa que outros compositores também têm. Por exemplo, Cazuza, tem alguns outros compositores que são muito na beira do abismo, assim. E o Belchior é na beira do abismo. Só que o Belchior tem uma questão, que ele é nordestino. E o Belchior é um cearense vivendo em São Paulo. Isso já coloca ele num espectro totalmente diferente do cimento, do concreto. É outro contexto. E eu acho que é a metafísica. Eu acho que o que o Belchior tentou fazer com as suas canções, que são muito mais, às vezes, poemas do que canções. O Belchior é um poeta. Ele tem uma relação com a literatura, com a literalidade das coisas, muito maior do que com a música em si. Ele tinha uma das bibliotecas mais vastas. Ele falava cinco línguas. Então, a relação dele com as coisas é muito pela palavra e pela ideia, pela filosofia. Então, eu acho que as pessoas que são atraídas pelo Belchior são pessoas que querem respostas, que pensam sobre o sentido das coisas. Ele não é um entretenimento só. Ele pode entreter também, mas a missão da obra dele nunca foi entreter por aí simplesmente. Foi fazer pensar, foi questionar. E eu falo agora por mim. As frases que ele usa são frases que você pode dialogar com elas o resto da sua vida. Não só essas epítomes, esses motes, amar e mudar as coisas, me interessa mais. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que foi o mote da pandemia. tão atual em uma canção que tem quase 50 anos. Porque a arte tem esse poder, Augusto, de transcender o espaço-tempo. Quando você consegue amalgamar numa canção. A alma de um povo, por exemplo. O Belchior percorreu todo o Brasil. Ele conhecia o brasileiro. E ele conseguiu capturar. Porque ele é um cara muito erudito, muito erudito. Então ele é um cara muito erudito e ao mesmo tempo muito popular. Ele bebe na mesa do bar, ele senta na sarjeta, no chão. Ele vai no motel. Ele vive a vida real. Então, o erudito, muitas vezes, não acessa esse lado da vida. Se você pensar no Chico Buarque, por mais que ele tenha escrito coisas que possam... Construção, por exemplo. Mas eu não sei se o Chico é um cara... Talvez nos anos 70 e 80 ele estava lá na roda da boemia com o Vinícius e com o Tom. Mas eu tenho a sensação que isso é o Belchior da essência. Eu tenho relatos que ele conversava com absolutamente todas as pessoas no camarim. Isso é uma coisa que eu faço também. Às vezes, a gente fica mais tempo no camarim recebendo as pessoas e os fãs do que fazendo show. Isso significa ter um interesse real pelas pessoas, pela troca. Uma empatia num nível particular, que é, às vezes, um comum. E eu sou muito assim, eu sou muito intensa também. Eu acho que todos os relatos que eu tenho do Belchior são dessa proporção, assim. De que ele tinha um interesse pelo cara que carrega o lixo, pela tia que serve o café, pelo Papa, por Jesus, pelo Nikola Tesla e pelo porteiro do prédio dele. Entendeu? Eu também sou assim. Então, eu acho que isso atrai as pessoas. Elas se reconhecem na humanidade, na simplicidade dele. O Belchior é muito profundo. Ela já citou aí, gravou Alucimação, está no disco. Cantou, falou um trecho aí do Sujeito de Sorte, que é outra canção belíssima do Belchior, que está no disco também, nesse tributo. O disco ainda conta com medo de avião, clássico. Apenas um rapaz latino-americano, outro clássico. Só tem clássico, meu Deus. Mais conhecido como a Saia do Meu Caminho, que é o comentário a respeito de John. O título da faixa, mas mais conhecida como Saia do Meu Caminho. Como Nossos Pais, gravado pela Elis, belíssimamente. Essas músicas só pedradas, né? Luana, eu queria que você pegasse uma letra aí, uma canção, e falasse, contasse uma história dela com você, o que você considera importante na sua vida. Só tem pedrada. Mesmo os lados Bs é pedrada, são pedradas mesmo. E aí é isso. Tem gente que quer pedrada. Eu sou essa pessoa, eu quero pedrada. Cara, qualquer uma dessas canções, a gente pode fazer digressões inúmeras, né? Mas eu acho que tem duas específicas que sempre é como se o buraco fosse mais embaixo, por questões diferentes. Coração Selvagem, que eu acho que, para mim, ele conseguiu nessa canção falar sobre o estado da paixão de uma forma muito rara, assim. Então, o Belchior é destemido no estado da paixão. Então, é uma canção que sempre me avassala muito, e ela é um dos pontos principais da primeira fase do projeto, porque ela é a primeira que abre o disco, foi nosso primeiro single. Então, Coração Selvagem. E a outra, que não poderia deixar de ser, é como nossos pais, né? E aí, não tem só a questão da letra em si, que é, para mim... Para mim, é a obra-prima do Belchior, essa canção. E eu estou cantando 20 canções e pesquisei umas 100, sei lá. Nenhuma delas atingiu, para mim, o que ele conseguiu nessa canção, e acho que não foi à toa que a Elis percebeu isso. E a Elis era uma esponja de percepção do que cantar, e por que cantar, e por que cantar agora isso. Acho que ela fez isso como ninguém, como nenhuma outra intérprete fez, assim. Então, quando eu canto ela, eu tenho que me equilibrar entre o que ela fez, eu não posso passar por cima disso, eu não posso ignorar isso, não é possível ignorar isso. E, ao mesmo tempo, eu preciso encontrar espaço para dizer o que eu sinto, porque eu tenho uma história também com os meus pais, e acho que eu encontrei um caminho que está sendo muito interessante no show. É muito louco. Essas duas canções são sempre de virar o zoninho. Revira tudo, revira tudo, revira tudo. Como é que foi a gravação do DVD? O álbum já saiu, né? O DVD do trabalho sai quando? Fala para a gente. Está em novembro, porque a gente está esperando o Brasil mudar, né? Então, quando o Brasil mudar, a gente lança o projeto depois. O projeto principal, nesse momento, é o Brasil mudar. Depois, a gente lança. Deve sair em novembro. E foi demais, cara. Foi demais. Mas eu vivi coisas assim que eu nunca tinha vivido, porque eu tinha dois dias de gravação, mais um dia de montagem e ensaio. E foi muito louco, Augusto, porque o primeiro dia foi um choque para mim, porque eu estava achando que ia acontecer um show. Só que a dinâmica de gravação é muito diferente de dar do show. Tipo assim, e eu não consegui, na minha cabeça, operacionalizar todas essas diferenças rapidamente. Então, na terça-feira, o que aconteceu? Foi uma gravação perfeita. Demais. Quase mecânica, porque eu ensaiei tanto. Foi tudo tão perfeito que ficou faltando o quê? A emoção. E esse equilíbrio entre o Dionisíaco e o Apolíneo, que o Nietzsche tanto fala sobre isso, ficou desequilibrado. Eu fiquei totalmente Apolínea. E eu não tenho um histórico de Apolinidade na minha vida. Eu gosto da Billie Holiday, eu gosto da Cassia Heller, eu gosto da Edith Piaf, eu gosto da Elis Regina, eu gosto de pessoas que não são Apolíneas. Muito pelo contrário. E aí acontece uma coisa muito foda, assim. O Ney entra para gravar comigo, Paralelas. Ele faz um take e ele não quer refazer. Só que esse take que ele fez, teve um erro de tonalidade. Num momento da música, ele saiu do tom e voltou rapidamente. E eu fiquei bugada com isso, porque eu falei, tem esse erro. E ele falou, eu não vou refazer. E quando ele falou isso para mim, eu falei, é sobre isso. Depois eu arrumo a questão do tom no estúdio, eu afino. Mas a coisa mais importante rolou. Foi um take perfeito, que foi muito emocionante. Foi emoção a flor da pele. A gente teve uma energia que quase explodiu lá o estúdio. As pessoas ficaram excitadas com a gente cantando juntos. E ele, ao alto dos seus 81 anos, ele sabia disso. Ele tinha consciência. Ele falou, não é sobre essa perfeição apolínea. É sobre o dionisíaco aqui que a gente conseguiu. Está certo, está garantido. Vou embora. E na quarta-feira de manhã, ele me liga para conversar comigo sobre isso. E fala assim, olha, relaxa. Está tudo perfeito. Confia nas pessoas que estão fazendo o melhor que elas estão fazendo. E só vai. Só canta. Faz o que você faz nos shows. Que emociona todo mundo. Que todo mundo chora. Está faltando isso. Só falta isso. Só falta você ser você. E aí foi uma digressão louca sobre o que é arte. Para que serve a música. O que vale a pena na vida. E aí, na quarta-feira, eu consegui relaxar. E consegui botar o coração no centro do palco. E fazer uma apresentação que não foi perfeita. Que nem no dia anterior. Mas foi extremamente emocionada. As pessoas cantaram. E choraram. E aplaudiram. E aí eu saí ouvindo isso. Os meus amigos falaram. Cara, você estava tão você. Você estava tão você. E essa foi uma frase que eu não ouvi no dia anterior. Isso me ensinou para o resto da minha vida. Sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Em 24 horas, eu tive que virar uma chave muito rápida. E estavam todos os meus amigos me falando isso. Tipo, está perfeito. E isso não é você. Porque você é catártida. E está faltando isso. Então, foi uma loucura. E eu acho que o show que vai ficar para as pessoas. Que eu já sei. É o show da quarta-feira. Eu ia perguntar sobre o BQO faz falta. Mas é até a gente se repetir. Porque o BQO faz. Tocado até hoje. Insistentemente. As pessoas gravam. Continuam gravando o BQO. O BQO faz muita falta. E você citou também no esperar passar essa fase nossa para lançar o DVD. Mudar. Como é que a gente vai viver até essa mudança? Como é que você está com o seu espírito aí, Ana? Pelo menos até outubro. Olha, eu sou uma pessoa aguerrida por natureza. E acho que o meu encontro com o BQO também é sobre isso. Mas eu acho que a arte é maior que a política. E o BQO falou isso em uma entrevista do Pasquim em 72. Se eu não me engano, em 76. Eu acho que a gente vai conseguir, Augusto. Eu sou uma pessoa positiva. Eu não consigo crer que a gente ficou quatro anos... Que a gente atravessou a pandemia sobre essa égide. Eu nem gosto de proferir o nome dessa pessoa. Eu prefiro assim só... Faltam três meses para essa eleição. E eu acredito que as pessoas tenham aprendido alguma coisa. Com tanta dor, com tanta perda. Talvez a missão dele tenha sido essa. Porque, para mim, nada é por acaso. E se ele foi eleito também, talvez houvesse, infelizmente, algo. Nada é por acaso. Quando a coisa não tem que acontecer, ela não acontece. E quando ela acontece, é porque ela tinha que acontecer. Então, que esse legado dele seja essa consciência da importância do voto. Um chamamento para que a gente desperte. Então, só no Brasil acontecem essas loucuras. Loucuras. É uma narrativa quase distópica. E eu estou bastante esperançosa, positiva, feliz. Eu acho que vai dar. Vai dar pé. E a gente vai poder olhar para um horizonte novamente abarcando as idiosincrasias, as empatias, as minorias políticas serem contempladas e construir o que o Brasil já é. O Brasil já é. O Brasil tem um povo que não tem lugar nenhum do mundo. Olha, eu sou capaz de dar a minha vida por essa verdade. A gente tem um povo iluminado. É um lugar nosso, existencial, que não tem lugar nenhum do mundo. A começar pelos memes. É um povo iluminado, sim. A gente vai chegar em novembro, feliz da vida, para ouvir o seu DVD do Belchior. Muito obrigado, Ana Canhas. Esse sucesso aí, o tributo, muito bem escolhido, né? As composições. Só um adendo, Augusto. Desculpa te interromper. É que esse projeto, ele é a fase dois já. Porque o primeiro disco, ele é muito minimalista, tem poucos instrumentos, e ele é um reflexo da pandemia. Como eu gravei ele na primeira fase da pandemia, é um disco muito recolhido na sua emoção. Esse DVD que vem, com o disco ao vivo novo, é para fora. Já é com a banda completa, é mais intenso, é mais... O canto é para fora, sabe? Então vai ser interessante ter o mesmo projeto, o estúdio ao vivo, que vão ser as mesmas canções, com algumas diferenças. Eu ganhei uma inédita da família do Belchior, para gravar. Uma música linda. Então, vai ser curioso ver isso, sim. São duas faces da mesma moeda, e eu estou muito feliz com isso. Muito bom. Muito obrigado, Ana Cães. Sucesso aí. Obrigada. E um beijo para todo mundo da Carta Capital. E um beijo para todo mundo da Carta Capital.